As divisórias de hoje serão feitas nessa gaveta aqui do meio, tá? Que são onde eu coloco meus utensílios que são maiores Nada aqui de cima, eu vou dar dica pra vocês em breve Mas faremos as divisórias para essa daqui Fecha os olhos que tá uma bagunça danada Não se assustem Olha Esses são todos os meus utensílios Eu queria muito ter eles todos padronizados, sabe? Mas a gente gosta de tantas coisas meigas Que a gente vai lá comprar um, comprar outro Quando vê tudo, acaba sendo tudo diferente Nesse ângulo, vocês conseguem visualizar melhor Que tá tudo misturado, tudo zoneado, tá? Eu vou retirar todos esses utensílios aqui Pra que eu possa conseguir fazer as medidas exatas Com a gaveta vazia, vocês conseguem ver que eu usava Essas divisórias transparentes aqui, tá vendo? Que a gente compra nessas lojas de utensílios Sendo que, como esses utensílios maiores Eles são geralmente mais altos do que essa partezinha aqui Por isso que elas ficavam sambando e saindo de casinhas, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Essas divisórias aqui, elas vão me servir sim Pra outras coisas Eu preciso retirá-las aqui Então, daqui até aqui A minha gaveta tá medindo 40 centímetros Para fazer as divisórias Eu vou usar essa plaquinha aqui, tá? Essas plaquinhas, elas são umas plaquinhas duras Que é usado pra fechamento de portão Aquelas portinhas pra debaixo de pia É como se fosse um PVC Só que ele é mais grosso, tá? É, pra quem assistiu até os vídeos lá do canal da minha mãe Ela usou pra fechar o portão dela Pra fazer aquela divisória lá de baixo também Eu menti e marquei aqui certinho Então, ficou 11 centímetros de altura E 40 centímetros de comprimento E pra cortar essa plaquinha é muito fácil Basta você utilizar um estilete, uma revozinha, tá? Aí você vai colocar sobre alguma coisa Que não vai estragar o seu piso, o seu chão, a sua mesa Aqui eu uso sempre essa plaquinha aqui Que é exatamente pra esse tipo de corte Vou colocar a régua aqui assim, ó E passar o estilete firme Daí você passa quantas vezes for necessário Até você ver que fez uma boa marcação na sua plaquinha Olha, medi aqui corretamente, tá? Passei o estilete Já ficou aqui, ó A marca bem forte Essa daqui é da caneta e essa daqui é do estilete, tá? Então basta você fazer assim, ó Viu? Com apenas o estilete passado Você virar a plaquinha, ela quebra e solta totalmente Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com essa marcação aqui Com algumas plaquinhas já cortadas Eu preciso decidir quantas eu vou usar lá Pra fazer exatamente a quantidade de divisórias que eu quero Aqui eu preciso saber qual a posição certinha e exata Que eu vou colocar aqui, ó Verifique que eu cortei Pra deixar exatamente a medida certa de encaixar aqui Ela ficou com uma barriguinha Porque a gente tem que ajeitar depois corretamente, tá? As posições vão ser assim Só que eu preciso colocar mais aqui Tanto mais aqui E aqui ver se eu preciso diminuir o tamanho dessa largura Então eu vou medir por essa concha aqui Por ela ser um pouco mais larga, né? Do que as outras Ó, vou colocar aqui E assim eu consigo saber que realmente o espaço dela aqui tá ideal Tanto pra colocar ela Quanto para colocar outros utensílios juntos Pronto, com as plaquinhas supostamente posicionadas Eu vou higienizar toda a gaveta Higienizar todas as plaquinhas Pra eu começar a armar aqui todas as peças, tá? É bom também sempre verificar se tem algo que você não use mais Que precisa descartar Porque quanto menos bagunça é melhor Você tem a opção de deixar as placas branquinhas Ou até mesmo encapar elas com papel contact Ou algo assim parecido Para proteger Eu ainda tô pensando aqui Mais ou menos como que eu vou fazer E eu já mostro pra vocês em breve Pra limpeza com manchas Assim uma limpeza mais profunda Eu gosto muito de usar o sif, tá? Aqui tá bem manchadinho Bem sujinho aqui na parte de baixo Então eu aplico com um paninho E depois com outro paninho limpo Eu tiro o excesso com veja Pra não danificar o fundo da gaveta Já que talvez isso daqui seja temporário E também na vistoria Eles vão dar uma olhada Pra ver se foi rasurado o fundo da gaveta Então eu decidi colocar Esse papel aqui, ó Ele é bem grossinho Como se fosse uma cartolina, sabe? Então eu colei Aqui uma quantidade Até fechar o tamanho exato da gaveta Coloquei fita dupla face Aqui na parte de baixo Pra ficar bem preso no fundo Resolvi colar as placas com cola quente Mas você pode usar cola de contato Cola de PVC Que vai ficar bem mais fixo E se possível você poder Colar no fundo da gaveta Também vai ficar perfeito Aqui eu vou passar Na parte de baixo E nas duas laterais Prendendo no papel E na lateral somente da gaveta E olha esse antes e depois Quanta diferença Eu cortei a parte que eu tava colando aqui Pra não ficar chato Um vídeo muito longo, tá? Já que vocês entenderam O que eu tava fazendo Eu já colei todos Já, ó Separei tudo aqui por categoria E tá bem firme Olha isso, ó Tá colado e bem firme Tá vendo? E eu gostei muito do resultado E vocês? O que vocês acharam? Ficou muito bacana E muito mais organizado De modo super econômico Ó, gente Bem firme, tá vendo? Muito firme mesmo Não se preocupe em se soltar A não ser que você, né Vai bater aqui Alguma coisa Ele vai soltar Mas se for só pra pegar aqui Levantar e guardar novamente Não tem importância não E como prometido Nessa primeira gaveta aqui Eu organizo da seguinte forma Eu tenho esses organizadores São transparentes, tá? Cada um foram 30 reais Esse modelinho aqui Que ele é completo Ele é totalmente inteiro Ele levanta totalmente inteiro, tá? Então eu coloquei dois deles aqui E eu separo assim Aqui fica todas as facas gigantes Esses aqui são os talheres Rose Gold que eu tenho, né? Diferenciados Os douradinhos Aqui eu coloco Os negocinhos de pegar queijo Fazer frio, sabe? Fica já separadinho aqui Aqui fica as colherzinhas de café Essas coisas bem menores Aqui fica as diversas facas Que eu uso pra diversos tipos de corte, né? Eu gosto muito de facas Então eu tenho cada um de um modelinho aqui Que eu utilizo pra alguma coisa Aqui ficam as facas normais mesmo Separei os garfos As colheres Aqui os garfinhos de sobremesa Nessa parte de trás aqui Como sobra Esse espaço aqui Eu coloquei esse colo E aqui tem os medidores Eu acho que ela fica Bem mais apresentável Bem mais fácil de achar também Então você pode Tanto usar Essa dica aqui Com Esses organizadores Que já vendem pronto Você pode também fazer Como a gaveta de baixo Que eu acabei de mostrar pra vocês Como a gente faz os divisores Ou então Usar esses organizadores aqui Que era o que tava na gaveta De baixo anteriormente Olha Eles também ficam bem legais Pra ficar separadinhos aqui E o bacana é que você pode botar As separações aqui Pra dividir certinho O tamanho dos seus utensílios Aqui nas gavetas Do meu banheiro A dica que eu dou pra vocês É essa daqui Olha Eu arrumo tudo com divisórias Tá? Essas divisórias aqui São aquelas transparentes Que a gente monta A cavidadezinha Onde a gente quer É esse tipo de divisória aqui Essa partezinha aqui solta Então você pode medir Exatamente onde você quer Aqui eu coloquei o espaço Pra as pastas de dente E aqui eu deixei reservado Esse espacinho Que cabe o fio dental Como que eu tenho o costume De fazer? Fica a pasta já Pro uso Mesmo normal Que por acaso Se acabar Já tem uma extra A pastinha do Miguel Que tá até acabando E aqui a pasta Que tá em uso Toda vez Conforme vai apertando Vai acabando Eu coloco esse clips aqui Eu vou dobrando Olha E prendo esse clips Que eu sei que a pasta Tá daqui pra cima E aqui já tá bem espremidinho Né? Quem tem marido Em casa Sabe como que é Esses homens Às vezes até nós mesmo Na correria A gente acaba esquecendo De apertar A pasta exatamente Então eu prefiro Deixar desse jeitinho Aqui Aí nessa primeira divisória Eu coloco As escovas de dente Né? Cada uma com a sua cor Fica reservado Aqui dentro Desse porta-escova Aqui tem mais Fio dental Já nesse cantinho Aqui Nessazinha aqui Fica as pregadeirinhas Que eu coloco Pra caso Eu for tomar banho Eu prendo o cabelo Uma tesourinha Em caso de emergência Aqui na parte de trás Também fica Os sabonetes Né? Então já tem aqui As coisinhas Do sabonete Que tá até acabando E eu tenho que repor Então essa primeira gaveta Ela fica super organizadinha Assim com esses organizadores Super baratinho De você encontrar Tá? E olha só Como que fica Muito mais apresentável Na segunda gaveta Eu organizo assim Tenho essas caixinhas Aqui verde Que eu já usava Na outra casa Então eu coloco Os prestobarbos Do meu esposo Aqui Nessa caixinha Aqui fica os meus E aqui fica Minhas coisas De fazer a sobrancelha Que as vezes Quando eu já tô no banheiro Eu já utilizo Aqui eu coloco Os absorventes Então eles ficam Assim Totalmente encaixadinhos A caixa do algodão Né? Pra repor O que fica aqui em cima E um espelhinho básico Que a gente sempre precisa Uma outra suposta dica É você usar Aqueles organizadores Ali pra colocar Suas cápsulas Tá? Então você pode Reservar elas aqui Viradinhas pra cima Uns sabores Que você mais usa De repente E nos espaços Que não couberem Os organizadores Você pode colocar eles Assim de cabecinha Pra baixo Depois é só repor aqui Que aí eles não vão Ficar tombando E assim fica mais básico E prático Na hora de usar Pra tomar o seu café Aí na correria Na hora de pegar E até mesmo Fica mais apresentável Então é isso pessoal O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijinho Tchau 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 Tchau